Celebridades estão mostrando aí na mídia que perderam peso usando o óleo de coco. Faça uso do Coconute da Natural Flora e comprove você também que você vai perder peso, vai ajudar a retardar o envelhecimento, vai perder essa gordurinha aqui, olha que ninguém quer que a circunferência abdominal vai melhorar o funcionamento do seu intestino, diminuir fome, ansiedade, enfim. Coconute da Natural Flora vai dar a você aquilo que você quer, perder peso com saúde. Obrigado.